Sempre vivendo, esquecido e solitário O medo que um dia existiu se acabou Mas não, o pesadelo agora irá retornar Então guardião, finalmente chegou a hora de tudo mudar Meu grandioso reinado na idade das trevas E as crianças se perdiam em medo Esse pesadelo Vejo agora reunido Todos quatro juros, vou contemplar as mudanças que eu farei agora Talvez eu queira o que cês tenham, a crença que o dia tinha Foi trocado injustamente, agora não quer acreditar Mas vai mudar O desespero, as crianças irão dominar Exatelos que no fim irão se disseminar Já que nunca adianta ajudar essas crianças em você não acreditar Essa batalha não é sua Então veja homem na lua Os pesadelos tomam conta Ter a crença absoluta O sonho dos seus queridinhos perecer Olhe tu para o céu e já descurecer As trevas mostram novamente que sou eu Então veja homem na lua Eu sou senhor dos pesadelos Então criança sinta medo Quando a minha escuridão retorna Para o bicho papão a glória de volta Toda a fé que existia se acabou Só soprar o reinado de medo e terror Veja que o céu escureceu Cada sonho pereceu Pensa o mal que renasceu Eu sou o breu Eu sei do seu medo Eu conheço o seu desespero No fundo eu sabia que Sua aflição vai te fazer cometer Olhe pro que acontece a sua volta A falta de fé permanece até nos seus amigos Quando eles veem que tudo tá se apagando da história Decepção, mas você ainda não pode ver Que como sempre ainda não acredito em você Nunca quis ser sozinho ou menos excluído Mudarem tudo isso será um novo início O cajado entregue não se entrometa mais Logo vejo as crianças perdendo a sua fé O arriscante, mas pra mudá-la eu sou capaz Guardiões tão fracos não podem me deterner O pesadelo vai correr Todo mundo irá conhecer A escuridão renascer Eu sou senhor dos pesadelo Então criança sinta medo Logo vejo a minha escuridão retornar Para o bicho papão a glória de volta A final a fé que existia se acabou Só sobrar ao reinado de medo e terror Vejo que o céu escureceu Lá da sonho pereceu Eu sou o mal que renasceu Eu sou o senhor dos pesadelo Então criança sinta medo e terror Então criança sinta medo Toda minha escuridão retornar Para o bicho papão a glória de volta Toda a fé que existia se acabou Só sobrar ao reinado de medo e terror Vejo que o céu escureceu Lá da sonho pereceu Eu sou o mal que renasceu Eu sou o breu Que o céu escureceu WHOA 9 10 12 13 15 16 17